Olá, engravatados! No vídeo de hoje teremos algumas informações e dicas sobre meias. E só lembrando, antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, hein, pessoal? É só clicar no botão de se inscrever aqui embaixo, o botão vermelho, e clica no sininho também que tem do lado desse botão pra você receber sempre as notificações do YouTube que tem novidades aqui no canal. Beleza? Agora roda a vinheta aí e vamos lá! As meias são um dos poucos acessórios na moda formal masculina que você tem uma grande liberdade pra explorar, né? E são, é claro, uma ótima maneira de expressar a sua personalidade e o seu estilo. Mas ainda assim existem algumas regrinhas, algumas dicas que separam o uso da meia de maneira legal, ousada e criativa do uso da meia de uma maneira simplesmente estranha e exagerada. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Primeira coisa, esqueçam meias brancas. Nunca use meias brancas, beleza? Meias brancas não ficam legais e, além disso, é uma cor que rapidamente vai aparentar toda a sujeira e suor do seu pé e vai ficar bem nojenta, né? Então, nada de meias brancas. Existem três tipos básicos de meias que eu aconselho você ter em seu guarda-roupa. A primeira são as meias sociais, podendo ser lisas, de cor única ou coloridas e estampadas. Essas são as meias universais, bem padrão, né? Que você vai usar na maioria das situações que exijam o uso de calças. A segunda são as meias soquetes, que são essas meias baixas, né? Na altura do tornozelo. Não deixe passar do tornozelo, beleza? Se passar, já começa a ficar longa demais pra esse tipo de meia. E esse tipo de meia, né? A soquete é exclusiva pra exercícios, pra ir pra academia, pra caminhar, pra correr, etc. Essas são indicadas pra usar nessas situações. Porque pras outras situações informais, casuais, né? Nós temos uma terceira meia, que são as meias invisíveis ou meia sapatilha. A meia invisível são aquelas meias bem baixas, que cobrem apenas a sola do pé. E essa é a meia pra você usar com mocassin, com loafer, dockside, pra usar com bermuda, com calças com a barra dobrada e coisas nesse sentido. Mesmo com sapato social, dependendo do estilo que você estiver usando, a meia invisível vai ser a melhor opção. Com respeito ao material, ao tecido da meia, prefira sempre meias de algodão. Pode ser 100% algodão ou algodão com algum outro tecido. Mas de preferência que a porcentagem de algodão seja maior. Isso porque o algodão é bem mais confortável e é um tecido que respira muito bem, né? Então não vai esquentar muito e te fazer suar de maneira exagerada. Existem as meias de lã e de seda, que também são boas porque são tecidos naturais. Mas recomendo a de algodão mesmo, porque ele é bem mais versátil e você vai poder usar em qualquer tipo de roupa, com qualquer tipo de roupa. Sobre a meia social, pessoal, tem um detalhe muito importante que é preciso prestar bastante atenção, que é o comprimento da meia. Não é legal quando durante o dia você se senta, cruza a perna e de repente vê que sua meia caiu, né? E aquela canela fina, cabeluda, fica à mostra. Então, além da questão do material, da qualidade do elástico da meia, preste atenção também no comprimento. Uma meia considerada boa, que não vai deixar você na mão nesse sentido, é uma meia bem longa, que passa da região da panturrilha e quase chega no joelho. A curva da panturrilha, né, cria um tipo de suporte e não deixa a meia descer. E preste atenção também no tamanho do elástico na ponta da meia. É importante também que ele seja um pouco mais longo também, né? Porque só aquela fitinha fina de elástico não distribui bem a pressão que faz na sua perna. Isso pode prejudicar o fluxo sanguíneo, beleza? Mas eu sei que talvez não seja fácil encontrar meias com essas características. Porém, tente ao máximo encontrar meias que sejam longas, né, o mais longo possível e de boa qualidade. E antes de terminar, vamos falar das cores. Como falei antes, com as meias você tem liberdade de explorar bastante. Mas sempre tem uma meia preta, cinza e azul marinho em seu guarda-roupa, para aqueles eventos que exijam mais formalidade. Fora isso, você é livre para explorar as mais diversas cores e estampas em suas meias. Mas isso é no caso da meia social, beleza? Nos outros dois tipos de meia, que são a soquete e a meia invisível, sempre meias pretas. Sempre. Bom, pessoal, para o vídeo não ficar muito grande, não vamos falar sobre como combinar essas meias coloridas hoje. Vamos deixar para um próximo vídeo. Um vídeo que, inclusive, nós já estamos planejando, beleza? Mas, sobre as meias mais tradicionais, para looks mais formais, a regra é bem simples. A meia deve ser da mesma cor do seu terno. Então, terno preto, meia preta. Terno cinza, meia cinza. Terno azul marinho, meia azul marinho. Sempre. Em looks mais formais, mais tradicionais, sempre use essa regra. E num próximo vídeo sobre esse tema, vamos explanar tudo sobre como combinar as meias coloridas com sua calça e sapato. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E se gostaram, não se esqueça de deixar aí o seu like, o seu gostei, beleza? Porque ajuda muito o nosso canal. E fiquem atentos e acompanhem de perto o Engravatando, porque nós já estamos planejando um vídeo sobre combinação de meias coloridas. Porque daí, quando sair, você vai ser o primeiro a ver, o primeiro a ficar sabendo, beleza? Então a gente se vê na próxima. Até lá. Tchau.